Juntos novamente, para continuarmos o estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Fixação mental. A fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando-o de maneira que se lhe obsta qualquer modificação. Diferencia-se da concentração mental, porque nesta, a fixação da atenção é de modo deliberado, temporariamente. Já na fixação mental, o indivíduo não consegue afastar a atenção do objeto. A amnésia é uma das consequências dessa fixação. Dias da Cruz afirma que todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso, desequilíbrio e arremata. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo a mesma onda a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Assim, o ódio e revolta, perversidade e delinquência, fanatismo e vingança podem gerar estagnação no tempo, conforme o grau de concentração do pensamento nesses campos de desarmonia. Nesses casos, o espírito assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombras e cativo dos processos de vida inferior, não conseguindo desprender-se dos planos espirituais inferiores. Na verdade, a dupla cadeia de gânglios do grande e simpático sofre alteração. Há uma densidade característica da fixação mental. Há choques e entrechoques que podem perdurar séculos, conforme a concentração do pensamento na desarmonia a que se comprasse. A vontade sempre retém a embarcação do corpo no objetivo eleito. Isso está no livro Instruções Psicofônicas, colocações do doutor Dias da Cruz. A ideia fixa pode operar, portanto, a indefinida estagnação da vida mental, no tempo. O espírito não se interessa por outro assunto, a não ser aquele que o empolga, que é a sua própria ociosidade, a sua própria dor, seu próprio ódio. O relógio marca as horas de modo sempre igual. No entanto, o tempo é diferente para cada espírito, conforme tenha praticado o bem ou o mal na encarnação terrena. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando estamos felizes, os minutos passam rapidamente, sem que nos apercebamos. Confortados, porém, pelo sofrimento, a apreensão, sentimos como se o tempo estivesse parado. A ideia aflitiva ou obcecante nos corroía a vida mental, levando-nos à fixação. A partir desse estado, o tempo nos cristaliza dentro de nós. Assim, paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, enfim, qualquer grande perturbação interior, pode imobilizar-nos por tempo indeterminado. As almas que dormem após a morte têm a mente eivada de pesadelos angustiosos e, quando acordam, estão quase sempre em plena alienação. Aulus lembrou um fato muito importante. Na criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas com as fixações que a antecederam na volta do mundo. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos, dos enfermos e todas as castas. E só as lutas da carne vão processando a extroversão indispensável, a cura das psicoses e dos seus portadores. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É preciso esclarecer que fixação mental, monoideísmo e parasitovoide estão absolutamente imbricados porque são estágios diferentes do mesmo processo. Na verdade, a fixação mental leva ao monoideísmo, que, por sua vez, leva a parasitovoide. Já confessamos a dificuldade de classificação dos processos obsessivos porque as diferentes modalidades estão profundamente entrelaçadas. Mas essa tentativa de classificação é um esforço inicial e deve ser melhorada por todos quantos se dediquem ao estudo das obsessões. Justificamos, no entanto, a colocação da fixação mental, aqui sob a rúbrica do mecanismo de atuação dos obsessores, porque o que se dá frequentemente é que os vingadores se valem do gênero de fixações comuns às vítimas para acentuá-las e, desse modo, conseguir mais facilmente os seus instruitos de exploração mental. Caso Antônio Olímpio e o filho Luiz Vejamos no livro Ação e Reação um exemplo elucidativo do que expomos. Depois da morte do pai, Antônio Olímpio viu-se obrigado a partilhar a grande fazenda com seus dois irmãos mais novos, Clarindo e Lionel. Trazia, porém, a cabeça cheia de planos, pretendia transformá-la em larga fonte de renda. Contudo, a partilha estorvava porque os irmãos tinham planos diferentes dos seus. Projetou, então, e executou o assassinato dos dois irmãos. Deu-lhes de beber um licor entorpecente e foi com eles dar uma volta de barco, fingindo em inspecionar o grande lago e o do sítio. Quando eles começaram a denotar sinal de sono, virou o barco, justamente no lugar onde as águas eram mais fundas. Indiferente aos pedidos de socorro dos irmãos, demandou a margem, deixando os dois cadáveres para trás. Só quando chegou à borda do lago, pediu ajuda, inventando um terrível acidente. Apossou-se assim da fazenda por inteiro, legando-a mais tarde ao único filho, Luiz. Foi um homem rico e tido por honesto, mas nunca pôde ser feliz. Sua mulher, Alzira, adoeceu gravemente e, na febre que a devorou por várias semanas, passou a loucura com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Gozou a fortuna o quanto pôde, mas, desde que encerrou os olhos físicos, encontrou a dura realidade do sepulcro. Lá estavam, às suas pedras, os dois irmãos, agora verdugos, que passaram a flagelá-lo, conduzindo-o a uma furna tenebrosa, onde permaneceu por longo tempo. E Antônio Lúlímpio, repete, na enfermaria da Mansão da Paz, instituição espiritual onde finalmente foi recolhido, em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Estou preso a terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Em outro dia, quando saíram para auxiliar o caso Antônio Límpio, André Luiz e Silas depararam-se com Clarindo e Leonel no sítio que Luiz herdara. Antes do encontro, viram entidades estranhas, envoltas em lalos escuros, transitando absortas pelos extensos pátios e jardins arruinados da propriedade, como se ignorassem a presença umas das outras. Eram os horários trazidos pelos dois vingadores, de modo a fortalecerem Luiz o gosto da avareza. Os irmãos disseram que agiam assim para que Luiz não se esquecesse de preservar a fortuna que lhes pertence. Clarindo, o mais brutalizado dos dois, fez um relato da traição de que foram vítimas, lastimando que o criminoso lhes tenha sido arrebatado da furna onde o mantinham e explicando que concentravam agora a atenção no filho. Leonel, o cérebro da empresa, contou que antes tenham de dividir o templo de pai e filho, por isso tinham localizado no sítio os osurários enlouquecidos que apenas mentalizavam o ouro e os bens a que se afeiçoavam no mundo de modo a favorecer os seus propósitos. Acompanhando o Sovina, que nos obedece o comando, constrange-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com o tresloucada paixão, acentuou. Neste momento, Luiz, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Silas conclui, então, que o apego de Luiz à precária riqueza material é elevado a atenção com a aproximação dos usurários, cujas mentes alucinadas pressionam na conservação do mesmo desejo. Leonel confirmou entusiasmado o objetivo da técnica empregada. Sim, aprendemos nas escolas de invigadores, isso está no livro Ação e Reação, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é, crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhes superponham, nutrindo-se dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura, malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se adaptem de modo a servir, sentir e a dizer, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas da influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo sarcástico, Leonel concluiu, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Isso está no livro Ação e Reação. Logo depois, colocou a mão sobre a fronte de Luiz, mantendo-a na profunda atenção do hipnotizador, governando a presa. Luiz, então, começou a falar de outras terras que seriam suas e saía em desalabalada carreira na direção da fazendola do vizinho. Leonel, demonstrando a satisfação de Vingador, disse que transmitiu ao campo mental de Luiz um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que Leonel mentalizasse a tela para que o infeliz tomasse como verdade indiscutível e passasse a imaginar as terras como sendo suas. Silas explicou, então, o fenômeno, comparando-o com o funcionamento da televisão. O campo mental do hipnotizador que cria no mundo da própria imaginação as formas-pensamento que deseja exteriorizar é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum, o televisor, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja sobre o campo do mosaico em televisão ou a maneira de película sensível no serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância, o mosaico recolhendo os quadros que a câmara está explorando age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe através das antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum, ação e reação e o livro onde encontramos tudo isso. Ou seja, o espírito projeta na mente da vítima a imagem que ele quer. Assim como o televisor funciona, funcionam também essas imagens transmitidas para o cérebro da vítima. Pensemos bem, meus amigos, no que estamos recebendo. Continuando. No caso, a mente de Leonel funcionou como uma câmara da imagem. O campo mental de Luiz como um mosaico transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos a reconstituírem as formas pensamentos plasmadas pelo hipnotizador nos centros cerebrais por intermédio dos nervos que desempenham o papel das antenas específicas a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos num perfeito jogo alucinatório em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente como acontece na televisão em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Aqui é bom lembrar o que disse a aulos André Luiz e hilário. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos desde a intuição pura à materialização objetiva. E ressaltou Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima o mundo de nós mesmos inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Por tudo quanto vimos é fácil depreender a existência da obsessão de desencarnados entre si. Terminamos mais um capítulo meus amigos muito precioso que esses ensinamentos sirvam para nós mesmos nos protegermos o que estamos pensando quais são os nossos ideais de vida quais são os campos mentais que estamos abrindo para possíveis obsessores não é? Vamos fazer o bem vamos trabalhar no bem para nos vacinarmos dessas situações. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo. e até o nosso próximo capítulo. E aí